Neste carnaval mesmo ausente, o nosso presidente está presente! Canta, mangueira! O negro samba, negro joga capoeira, oh! Ele é o rei na verde, rosa da mangueira. O negro samba, negro joga capoeira. Ele é o rei na verde, rosa da mangueira. Será a feira que já arraiu a liberdade? Ou se foi tudo de ilusão? Será que a real é tão sonhada, há tanto tempo achinada. Não foi o fim da escravidão, pois dentro da realidade. Onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Mas pergunte, pergunte ao criador, pergunte ao criador. Quem pintou esta aquarela, livre do açote da zentala, preso na miséria da favela. Pergunte, pergunte ao criador, pergunte ao criador. Quem pintou esta aquarela, livre do açote da zentala, preso na miséria da favela. Quem pintou esta aquarela, livre do açote da zentala, preso na miséria da zentala, preso na miséria da zentala, preso na miséria da zentala. Quem pintou esta aquarela, livre do açote da zentala, preso na miséria 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 da zentala. Quem pintou esta aquarela, livre do açote da zentala, preso na miséria da zentala, preso na miséria da zentala, preso na miséria da zentala. O Brasil, onde está que ninguém viu? Moço, não te esqueça de um negro também construir a defesa do nosso Brasil. Moço, não te esqueça de um negro também construir a defesa do nosso Brasil. Moço, não te esqueça de um negro também construir a zentala, preso na miséria da 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 zentala. Moço, não te esqueça de um negro também construir a zentala, preso na miséria da zentala. Moço, não te esqueça de um negro também construir a zentala, preso na miséria da zentala, preso na miséria da zentala, preso na miséria da zentala. Moço, não te esqueça de um negro também construir a zentala, preso na miséria da zentala. Moço, não te esqueça de um negro também construir a zentala. O que é isso?